Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos Lei de Zipf. Zipf foi professor em Harvard e começou um estudo em 1935 que deu origem a um livro publicado em 1949 e ali ele fala do princípio do menor esforço. Existe uma lei que rege a frequência com a qual nós utilizamos palavras em nossa comunicação. O que o Zipf fez foi, pegou um livro qualquer, no caso ele pegou Ulisses do autor James Joyce e anotou todas as palavras que apareciam na obra e a quantidade de vezes que cada palavra foi utilizada. Então isso deu origem a uma tabela que aparece ali no livro do Zipf, que eu vou reproduzir parcialmente aqui. Então o começo do estudo é assim, por exemplo, a palavra Ai, ela foi a décima mais utilizada e foi escrita ali naquele livro chamado Ulisses, 2.653 vezes. E assim ele foi fazendo palavra por palavra. Agora, a centésima palavra mais utilizada foi o Sei, que apareceu 265 vezes e por aí vai. Aqui ó, a milésima foi Beg, que foi escrita 26 vezes. Eu vou fazer um gráfico de posição por frequência. Então é o gráfico de X por Y. Vou tentar manter uma escala. Primeiro eu vou marcar os valores de X. O 10. Digamos que aqui seja o 10. Agora eu tenho que marcar o 100. Razoavelmente, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. O 100 está aqui. Mas agora eu tenho que marcar o 1000. E ficou ruim, porque o 1000 está muito para lá, se eu quero manter o padrão de que isso aqui mede 100. E mais difícil ainda é marcar o 10.000. Está muito para lá. Você tem que notar que esses números aqui, ó, eles diferem muito em grandeza. Aqui é o 10, aqui é o 10.000. Então ficou ruim de colocar em escala aqui no eixo dos X. No eixo dos Y também vai dar esse problema. Se eu for marcar o 2, o 26, o 2653 em escala, eu vou precisar prolongar muito esse eixo aqui para representar. Então nós temos um problema. Eu não estou conseguindo representar, em escala, esses pontos aqui. Depois eu mostro como é que se corrige esse problema. Vai surgir o gráfico log-log. Por enquanto, vamos supor que eu fiz um gráfico gigantesco capaz de conter esses pontos aqui. que o resultado fica mais ou menos assim. Deixa eu tentar de novo aqui. Deu. Mais ou menos assim. Uma função ao estilo Y igual a K sobre X. O que a lei de Zipf vai dizer é o seguinte. Digamos que, em um certo dia, a palavra que eu mais pronunciei, então aquela que ficou em primeiro lugar, foi dita K dividido por 1, ou seja, K vezes. A segunda palavra que eu mais pronunciei naquele dia foi dita K dividido por 2, ou seja, a metade daquela que foi a que eu mais falei. A terceira palavra que eu mais pronunciei foi dita K sobre 3, ou seja, 1 terço da quantidade que representa aquela que foi a que eu mais falei. Então, olha que interessante. Existe uma lei que rege a frequência com a qual nós utilizamos as palavras em uma comunicação. Essa é a lei de Zipf. Aqui eu disse que é K sobre X, mas eu posso ser mais específico. Pode ser algo ao estilo uma constante X elevado a B. Nesta aula eu vou mostrar como encontrar os valores de A e B a partir desta tabela aqui. Mas antes eu vou resolver aquele outro problema. Que esse gráfico aqui, eu na verdade não fiz, porque eu não consegui representar esses pontos aqui no espaço que eu tinha. Vejamos como é que dá para representar um gráfico com pontos cuja ordem de grandeza é muito diferente. São gráficos do tipo log, log. Então eu começo relembrando logaritmos. Potência de base 10. Isso é equivalente a um logaritmo de base 10. O que faz a potência? Ela pega o X e leva em um N. O logaritmo com a mesma base 10, nós não escrevemos esse 10 aqui. Faz o contrário, ele pega o N e devolve o X. O que uma faz, a outra desfaz. O Zipf, ao invés de trabalhar com o X e com o Y, trabalhou com o logaritmo de X, o logaritmo de Y. Então, por exemplo, 10. O logaritmo de 10 é 1. Por quê? Eu saio aqui da definição. 10 elevado a 1, eu sei que é 10. Isso é equivalente a um certo logaritmo na mesma base 10. Olha aqui, se a potência levou o 1 no 10, o logaritmo leva o 10 no 1. O logaritmo de 10 é 1. Eu vou repetir aqui com outro número. O logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por quê? 10 ao quadrado é 100. Isso é equivalente a um certo logaritmo na base 10. Se aqui o 2 foi levado no 100, então o logaritmo pega o 100 e devolve o 2. Na verdade, é até mais simples, depois que você entende o processo. Aqui, o logaritmo de 1.000 na base 10 é 3. Basta contar a quantidade de zeros. O logaritmo de 10.000 na base 10 é 4. Eu tenho quatro zeros aqui. Razoavelmente, você tem que saber pegar 10, 100, 1.000 e encontrar o seu logaritmo na base 10. Agora, esses outros aqui, pode usar a calculadora. O logaritmo de 2.653 na base 10, vai lá, digita na calculadora, 13,42. O logaritmo de 265 na base 10 é 2,42. E por aí vai. E olha o que acontece quando eu ploto o gráfico log de x por log de y. Log de x por log de y. Então, isso é um gráfico log e log. E eu noto que agora eu sou capaz de representar esses números. 1 com 13,42. 1 com 13,42. 2 com 2,42. 2 com 2,42. Esses aqui eu consigo. E, além disso, eu noto um alinhamento de pontos. Vou discutir esse alinhamento aí. A presença dessa reta y igual a A0 mais A1x. É o seguinte. Em primeiro lugar, esses pontos aqui não estão exatamente em cima dessa curva. Eles estão bem pertinho aqui, ó. Essa aqui é a curva que melhor aproxima eles. Isso faz com que esses pontos não estejam alinhados. Eles estão praticamente alinhados aqui. Mas, de qualquer maneira, eu vou provar que essa curva aqui do plano x, y é elevada nessa reta aqui do plano log de x, log de y. Então, eu vou demonstrar que, de fato, eu tenho uma reta aqui. Como é que se faz isso? Eu preciso de duas propriedades dos logaritmos. O logaritmo transforma um produto em uma soma. O logaritmo transforma uma potência em uma multiplicação. O que eu estou falando agora é a curva y igual a A dividido por x elevado a B do plano x, y será elevada em uma reta do plano log de x, log de y. Vou reescrever isso aqui como sendo A, x elevado a menos B. E aplico o logaritmo dos dois lados. Logaritmo de y igual a logaritmo disso aqui. Logaritmo de A, x elevado a menos B. Tenho um produto aqui. A mais o logaritmo transforma o produto em uma soma. Então, eu vou abrir aquele logaritmo da seguinte maneira. Fica o log de A mais o log de x elevado a menos B. E agora, esse x elevado a menos B é um expoente que desce multiplicando. Então, eu terei logaritmo de y igual a logaritmo de A. Esse menos B vai descer. Menos B logaritmo de x. E eu faço apenas uma mudança de variáveis. Vou chamar o logaritmo de y de y grande. Log de A é uma constante. O logaritmo de x eu vou chamar de x grande. e aqui está. Isso aqui, ó, é a equação de uma reta. E y igual a uma constante mais uma constante que multiplica x. Então, de fato, essa curva do plano x, y é elevada em uma reta do plano log de x, que é o meu x grande, log de y, que é o meu y grande. Depois, eu fui lá, peguei esses pontos e encontrei esses coeficientes aqui. Isso se faz pelo método dos mínimos quadráticos, que eu vou fazer no final da aula. Então, deixa eu colocar aqui as contas. Essas contas que aparecem aqui, tudo isso aqui é para fazer o seguinte. Encontrar a reta que melhor se ajusta a esses pontos. Ou seja, essa reta aqui. Ela tem o formato y grande igual a zero mais a um x grande. Contas que eu mostro daqui a pouco dizem que o a zero é isso daqui e o a um é isso daqui. 4,48 é o a zero. venho para cá. y grande igual a 4,48 aqui o a um o a um menos 1,037 menos 1,037 x grande. Essa aqui é a equação da reta que melhor se ajusta a esses pontos. a partir da equação dessa reta eu vou descobrir agora quem é essa função aqui. Ou seja, qual o valor do a e qual o valor do b. Como é que se faz isso? Eu tenho que olhar para essa expressão aqui. então o y grande é o log do y aqui aparece o log de a esse número que aparece é o log de a e aqui eu tenho o b log de x eu vou pegar isso e colocar aqui ficou assim passando a limpo o y grande é o log do y pequeno esse aqui é o log do a depois eu tenho aqui menos b do log de x isso aqui é o menos eu já deixo ali b do log do x então olha o que eu tenho acabei de achar o valor do b o b é 1,037 porque ficou assim igual aqui e menos aqui então o b é 1,037 b igual a 1,037 e 4,48 é o log do a 4,48 é o log do a estou descobrindo os valores de a e de b para colocar lá em cima isso aqui eu descubro o valor do a para o logaritmo então o logaritmo do a é 4,48 isso aqui é um logaritmo de base 10 é uma potência de base 10 se o logaritmo está levando o a no 4,48 a exponencial faz o contrário pega o 4,48 e leva no a 10 elevado a 4,48 tem que usar a calculadora é mais ou menos 30.200 então esse é o valor do a então eu achei aqui ó o a é 30.200 vem aqui para cima o a é 30.200 x elevado a b o b 1,037 1,037 então o que é que eu fiz eu tinha dito que pela lei de Zipf nós temos que a frequência com a qual nós pronunciamos uma palavra segue essa lei aqui mas sendo mais específico eu consigo trabalhar com o modelo a dividido por x elevado a b e eu vi que para esses números que eu peguei aqui a lei é exatamente assim bom faltou uma coisa faltou mostrar como é que eu fui capaz de encontrar esses números aqui ó esse 4,48 esse menos 1,037 agora é método dos mínimos quadráticos que nós temos uma aula em específico aqui eu vou apenas aplicar o método minha pergunta é qual é a equação da reta que melhor se ajusta àqueles pontos esses pontos o método é A transposto A X chapéu igual a A transposto B eu tenho que resolver um sistema linear no qual X chapéu se chama a solução de mínimos quadráticos então é uma matriz que vai justamente me fornecer os coeficientes procurados eu começo com a matriz A quem é a matriz A a primeira coluna é formada só por números 1 isso é quando eu procuro nesse formato aqui é tudo 1 e aqui você vai colocar os valores de X 1,2,3,4 é isso aqui ó 1,2,3,4 então é assim que eu monto a matriz A aqui tudo 1 aqui os valores de X agora eu preciso dar A transposta a coluna 1 vira linha 1 a coluna 2 é a linha 2 daí você vai lá e faz a multiplicação dessas duas matrizes dá isso daqui na sequência eu preciso de A transposto vezes B o A transposto está aqui que é igual quem é esse B B é formado pelos valores dos Y grandes aqui no meu caso 2,32 2,42 e por aí vai olha aqui ó 2,32 2,42 e por aí vai então vai lá e faz a conta A transposto vezes B dá essa matriz aqui agora eu monto o sistema linear A transposto A que é esse daqui que vem pra cá A transposto B que é esse daqui que vem pra cá isso aqui é um sistema linear cuja solução é o X chapéu a solução de mínimos quadráticos você vai lá resolve o sistema linear e acha a solução isso aqui ó mudando a notação é só isso daqui ó 4X mais 10Y igual a 7,55 10X mais 30Y igual a 13,69 você vai lá e acha os valores de X e de Y que na verdade são o A0 que faz o papel de X o A1 que faz o papel de Y então é assim que se encontram os valores de A0 e A1 que eu coloco aqui ó no lugar do A0 e do A1 que me fornecem isso aqui ó a equação da reta que melhor aproxima aqueles pontos e da equação dessa reta é que eu fiz umas contas aqui do lado para encontrar a equação dessa função aqui que mostra lá no plano XY qual é a relação entre a posição do número da palavra que eu falei e a frequência com a qual ele aparece espero que tenha gostado inscreva-se no canal e é isso daí e é isso daí e é isso daí